P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores, seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais. Use ou corte a graça para 10% de desconto. E aí pessoal, aqui até aqui, amizinho pessoal deste menudo em que seca um... E estamos aí com o Itz. Aí ó Tiago, andando a fagota, não vais fazer aqui para ma... Não, não, hoje vai ser esse cá, hoje solo, e é solo, o Itz só vem jogar porque não tem nada a fazer na vida. Só isso, não, estou a brincar manos. Vamos jogar mas sem ser em equipa, ok? Vamos fazer algo do género tipo, ele vai jogar, parece jogar normalmente. Eu também, claro que se nos viermos ao 11, se calhar vamos ignorar. Ou não. Mas pronto. Bora lá pessoal, toda a gente vai deixar aí mega da que sou para voar, vamos entrar no meu saldo e já voltar. Bora lá, és capaz, só tens de acreditar. Sabes como é que é este Itz, é sempre no cu a levar. WTF? WTF? Eita cuzão. Manda ele. O Itz já vai morrer, o Itz já vai morrer. Se o aí não comece o opa, opa, vai morrer. Aí está, o Itz morto. Ele morreu. É que foi quando é rush Pois, foi que eu mudei aqui num gajinho Morreu logo aqui, um gajo estava aqui Nesta ira, estás a ver? Eu matei Eats eras tu, ainda dizem Não mano, não meu irmão Diz-lhe assim, não meu irmão Era seu pai E aquele gajo full iron Cuidado Oito tem calma, oito relaxa Isto aqui é buski Buski Drop the buski Olha este rachado, olha este rachado que ele não encontra Olha, 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 olha Fuck, não devia ter calhado aqui Fuck, fuck Vai lá baixo, vai lá baixo, vai lá baixo Diga de pressa Oh não, eu estava a fazer caminho Oh maninho Oh maninho, estás crazy mano Estava a fazer caminho, moço O que é, estás a escapar? Não, 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 isto não vai lá baixo Não, meu irmão, não Eu queria a sua equipe, meu O que passou Ei, não tenho blocos agora Não precisas Uhum, faz um salto para ali mano Lá baixo Claro, lá Ei, não há blocos, não há nada Sabes como é que é para... Faz as tuas asas Oh e será que eu não consigo fazer salto? Ah Ah Jesus mano, sou um crazy bitch Olha, ele tem que ser geloso, sabe? Ele está muito melhor equipado Lá baixo Tchau Isso Sabes que isto é uma bosta Ele está nem sempre lá baixo Porque eu não encontro equipes, meu irmão Ou seja Eu estou fugido, meu É que eu nem tenho sé... Juro mano, este é o pior Skywash que eu já tive em termos de equipes Eu ganhar isto eu sou o rei 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 Tenho um bloco Tenho que comer um Golden Apples Senão não consigo aguentar The Pressure Boas, meu irmão O que está fazendo? Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Foda-se Meu irmão, você morreu, né? Hã? Primeiro Skywatch eu vi na moral Juro Se eu ganho isto ou isto Se eu ganho isto ou isto Se vai para dela logo à noite Está ganho Vai ser difícil Se eu não ganhar mano Já tiramos um grande BVP Mesmo que eu perca este Podem ter certeza Que já vai para o Chanel Porque Phonix Com os equipes que eu tinha Os que eu já virei Ai não Olha, onde é que está O Pioppel? Estão no Brejeisings Ei, eles estão no Brejeisings E eu quase que não tenho Blocks Ainda não me mataste que me matou Está aqui E aí este mano? Não Quantas saitas por aqui? Ei, já não tenho saitas Ele está a fazer dança da cobra E aí meu irmão, beleza? Que boa na logo? E aí Golden Apple não mano Hello Isso Vai lá É tu e o mano que me matou A sério? Sim E aí vai nos matar aos dois ou ite? E aí ele está no gesso Está onde? Mais uma, duas, três, quatro, cinco Eita casão Isso é doido Preciso do logs Não posso ir sem logs Estou a falar assim Está a pedir print ele mano Olha ele ali Ei, está brincadeira meu irmão né? Brincadeira é sacanagem Um para a onda Me de print meu Achas que confia? Não sei Olha, ao menos sabes uma coisa Se confiares E ele te lixar Já está aí a prova Que agora a partir de dois Me confia sem ninguém Agora é assim para o green donut Green donut não deve ser muito bom É assim que eu faço Vamos tirar um print Oh 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 Ah Ele tirou os equipos Está com um arco na mão Man Isso é suspeito meu irmão Vai tirar um print? Vai tirar um print velho Vai tirar um print velho Vai tirar um print velho Depois faz uns pvp Só olhar muito lado Tá bom meu irmão Tá bom meu irmão Vou embora Está a seguir meu irmão Mete as equipes meu irmão Até logo não Não meu irmão Meu irmão não faz isso meu irmão Não meu irmão GG Victory Let's go Segundo Sky 1 Vamos lá ver sweet Se esta vez consegue aguentar-te mais um bocadinho Acho que sim Acho que agora vai chegar a final Conto ao Gervásio Ei OP Madafucking Chesty Meu irmão Isso é doido Em bônus É mesmo para a porra ficar séria Não é fácil Agora é que a porra ficou séria Agora é que não o teste de jogar Brincadeira Está aqui um gajo Parece que vai morrer meu irmão É Vai morrer Vai morrer Morreu 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 Pantos na Oh não manda piada Oh não manda piada Oh não manda piada Oh não manda piada Olha este aqui Tadão WTF Olha não levou o knockback Está-se tudo WTF mano Não levas knockback Está complicado meu irmão Olha eu tenho muita pena por ti Estou a fazer sério Ui está alguém a rolar mil setas Aqui Aquele cara estava a rolar sério Meu irmão Sacanagem Olha Olha já está aí Lá baixo E foi a grande jogada Pareceu o Ronaldinho Vários tempos em que Ronaldinho não era bom Nunca matei isso Skill Não foi caga foi skill Quem foi? Foi aquele m**** Foi hein Então olha vou para o meio Sai o f****** nao Moço Ai ah Desde atrás V男s Vazazazazелю Vazazaz Netherazer Atrás É um time Não Ou não? Não Ou não? Esqueci o tãja Esqueci o plate Ah, depois estou... Por que é que eu estava a levar muito damage? E também não está aqui nenhuma, f**k. E aqui também não. F**k! F**k! Minha vida vai ser para sempre... Tem um gesto de vida... Depois mandou-me, porque eu estou o Red próximo agora. Você vai lutar lutar lutar. Não posso, só tenho God. Só tenho normals. Ai, ai! Não! Vira-te aí, então. Olá, m****. Olá, m****. Ai? Não! Como? Não! Tuff, tuff, tuff! Tuff, tuff! Release a beast. É, eu tenho God. É porque ele não está a levar damage. Mais uma. Mais uma. C**. Não. 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 Fica bem, meu irmão. Foi outro gajo, mas fica bem. Alô, está ali na ponte, na ponte. Ali na ponte. Aonde? Mais ou menos aonde? Ali, ali. A tua frente. Aquele? Sai! 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 Vai-te morrer de trás, caralho. Calma, caraças. Está tudo com o outro LED. Vem cá, m****. Eu te assustas mais com os gajos. Já foi. Morreu este? Sim. Está ali um. Ali outro, ali outro. Ei, o que você quer dizer, mano? Foda-se. Este menino não brinca. Está ali para o meio. Está ali no meio. Está ali no meio. Onde? Está ali. Está ali. Está ali um trench. Está ali um tenor? Ah, eu não acerto. Vou agora dar uma mesa ali. Vamos lá. Caralho Caralho Olha chegou o outro Quase que ele abaixo Esse tem espalho aqui no arco Devia ter encantado Cheio de areia na cabeça Opa, divirtão, cai em baixo Tem nada a ver com isso Sim Agora vou fazer uma jogada de facotinha, eu sei Deixa eu ver o que é What the fuck Come at me, bro Uma escada Diz-me o que é que ele está a fazer A saída, toca Consigo ver em F5 Ele também sabe que eu estou aqui Está a fazer o mesmo que tu Caralho Ei, eu não tenho uma aba Caralho Ai, não foi Caralho Caralho F5 Sério, que borras Agora, co-se um bocadinho Tem de cuidar com cabeça Ele está ali, estou a conseguir ver Lá em baixo? Sim Vai fazer tipo buraquinhos até lá em baixo tudo Ficou sempre picareto Pô, não vai ser fácil Por mais só tenho 3 blocos Oi, de onde? De baixo What the fuck, meu? Se... What? Como é que é possível? É isto, foi boeta estranho Por lá malta, 6k 11, aquele lico um bocadinho mal Aquele gajo conseguiu mandar aquela acertada Não percebi muito bem, mas está-se parado Normalmente era suposto que eu não conseguisse sair dali, mas já Bora Mas dá para mandar acerto, tipo Estivesse um bocadinho com o corpo de fora, estás a ver? Dá, estou peito fino que eu já estou a arranjar para ti Dá para acertar? Oh moço Moço? Caga não a ti, não dá-te a ver mesmo Não dá-te a ver se te vira Se não está aí o Green Donuts, se não mata-me outra vez E... estou a fightar contra ele Estou farto Estou farto de que seja ele a matar, eu também quero matar Já está Pronto, menos um e isso Já foi, meu irmão Não agradeces? Obrigado Não sei aquele gajo está a descer para destruir completamente Entendo que é Ok, deixa eu ver se estão a rachar para ali, não estão Quem é que está aqui? Olha os ciritos! Boas Fica bem Estás aqui, meu irmão És tu mesmo? Eu estava a trollar, não? Estou Ou isso? Tem que ser, meu amigo Ou isso? Tem que ser, hein? Ou isso? Tem que ser, hein? Estivesse certo, eu não quero ir no bloco Estivesse certo Foi mesmo uma setinha só, não tipo Pois foi, eu e aqui no bloco Ok? Temos aqui um Cuninhas Mas não é pelo nome dele, dizia que ele era tipo, rapariga Qual é o nome dele? Jess Olha lá atrás Tira a água Foda-se, o outro já morreu, este não morre Este não vai morrer, atira, tu vai lá É? Não estou a regenerar, não por cima, estou fodido Tem aqui um cake Não estou a regenerar e manda-se mesmo para perder a vida Tais vidas, isso é engraçado Ui Falaste esta merda Estava morto, basicamente Fogo Rapados os sets mesmo Eu sei Tô lixado Tô lixado, não tenho comida, meu Que assim é impossível matar alguém para esta vida Estou a quatro e meio, vei lá Olha aí! Wtf, eu já tiro bolas cá lá embaixo, sério, mano? O que é isso? Diz-te que o meu que voltava péssimo depois da praia Este o meu que voltava péssimo, mano, depois da praia Ah, agora E não há comida Eu olho para o Evo, o meu que voltava Ah, Thiago, mas esteja aí, esteja aí botarraba, ó Thiago Botarraba é quase a mesma coisa que nada, basicamente É a matar-fome Ei, não há caminho, está de brincos Faz Não tem micrológrafo também Põe não Atrás Aí, fodeu Nem tenho centas Foda-se Ok, olha, vou tentar afaitar Não morres lá embaixo, caralho Tu insistes, tweets? Ei, não me acredito, tweets não me vejo este fantástico, peraí, tá tudo E vi Não vi isto nada E vi, deixe-lhe assim, depois assim e tal Nem o que? Fui sozinho Foi sozinho, o que? Não, não foi, mas não vi isto, admiti Não vi, não vi Foda-se, não vi isto, a sério, mano E uma seta para o outro lado Ah, não dá muito longe Vamos nos enxergar Too far away For you And me La 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 Só para conversa, mano, diz o it Porque ele estava a perguntar E eu tinha respondido E ele Fudo, não respondes E eu já tinha respondido O que é que ele perguntou, o que é que tu respondeste? Ah, perguntaste se estavam em Shrek E e tu? Isso sim Aí caga, alta foc a partir de agora Já fomos Não tem portugueses Só tem em Tiagoski 555 Por acaso Tiagoski eles nunca pensam que é PT Mas eles já conhecem Tens mais dois patos à frente Ai que caça, não é? Olá menina, tudo bem? Vai arder aí? Eita porra! Isso não é uma menina Safer, não é uma menina What the fuck? Tinha skin de menina Não era Não era Tinha skin de menina Não acho que não Cabelo loiro Nunca que tem, acho que cabelo loiro Sim, mas era uma menina Não sei Menina Ui, tu come mais de bichinha? Pronto Brincadeira, meu irmão Brincadeira Já sei, você destrói barba Olha aqui este caísmo mesmo ali com os ovos preparados Como se eu não tivesse a ver E aí, meu irmão, beleza? Vai tirar os ovos, né? Olha o ovo Ou vai fazer um ovo estrelado aqui pra abrir a esquina Tiago, as coisas Vai lá Ainda é um ovo, meu Eu vim aqui porque tinha um ovo estrelado Gosto muito É isso, meu irmão? É isso Onde é que tá o ovo estrelado, meu irmão? Ih, morreu Será que vamos conseguir a victoria? Yes Yes, não foi Olha, onde é que eles andam? No chão Na próxima ilha Próxima? Não é, essa é a próxima Lá abaixo! Mas esta também tem aqui um hit Tens que começar a abrir os olhos Olha o gajo ali Tem Tem É o último É o último É o último É o último É É Erro O que é isso? Foi a minha água com uma telomada A MINHA ÁGUA! Só para o último Se calma um osso Hoje ganhamos o primeiro Começámos bem e depois começámos a dar na shot em segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar E eu não curto segundo lugar Tu curtes segundo lugar? Não mano, mas já é bom com ele Já é bom hit Até Ih, que bosta mano Não é que tira Não é que tira Menos que tira Até o fim Estão no derrotaste por pouco Por pouco quits Sabes como é que é Ok, este que estava aqui me morreu 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 Lile Eaaa Arra para o show Bкт É agora Pode tirar Esse é o carna Úh Eeeeee E a minha espadeira ia chorar, oh merda, ai tu desapareceste daqui? Não mano, eu ia ficar à tua espera. Mas onde é que foste? Onde é que fui? Aposto já está atrás de mim para me mandar a gananceta. Eu fui, não estou a ver como é que foste, foda-se. Estou a falar a sério. Não, não, foda-se! Mas eu peço da merda, puto! Veste, se não for eu é outro. Caralho! Foste para um lado, eu fui para o outro. Para o lado contrário a ti. Foda-se, eu não tenho blocos, mano. Parece que hoje é o dia dos 100 blocos. Foda-se, olha os meus equipos, olha os meus blocos. Nossa senhora! Oh Itz, eu não consigo sair destas ilhas, eu não tenho blocos, não tenho nada! Foda-se! Eu estou o mesmo tipo desesperado, meu! Lá para onde eu fui, lá ao menos, tipo, tem caminho para um gajo. Olhar por queridos meus equipos, meu! Lá para onde eu fui. Já agora estivesse nessa ilha. Não estive, esta ilha não cheguei a ver. Por isso é que vem cá. Olha, pelo menos já tem oito blocos, mais oito. Só seis. Oh! Oh my god! Oh my god! Que conta extraordinária! Só ganho este ao rei! Fizeste os cálculos, mano. Oita! E-ma-se! Só tenho uma seta. Ou seja, uma seta ou uma morte. Será? Um tiro, uma morte. Será? Quem é que diz isto, Itz? Um tiro, uma morte. Se adivinha as cinco eros. Um tiro, uma morte. Exatamente assim. É do Barotos, não é? Sim, quem? Aquele gajo aqui... Ei, oi! Foi esse que me matou. Aquele gajo que anda para a frente e para trás, não é? Para a frente e para trás. Sim, aquela que tem uns... Tipo... Dá para ires rápido para a frente e depois dá para voltares atrás, Itz. Não, isso é Thrasher. O que diz isto é... Window Maker. Itz, não tenho setas. Como tu vieses, também não tenho, assim, grandes equipes. Blocks ainda tenho, para já. Será que... Ai! Ah mano, estávamos a encontrar sempre os mesmos nas salas. Ei, vou... Come on bro. Esse Wilco... E esse Jesse... Já é para... Já é para o... Quarto jogo que aparecem. Ai? 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 Eu acho que eles gostam de aparecer no Youtube. Morre para o poder, mano. 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 Não dá só. Olha, ganhamos primeiro e depois. Segundo gajo, segundo gajo, segundo gajo, segundo gajo. Só merda. Pobre, se tiri... Despedite-se. Que meu Minecraft já está a dar erro até. Que bem, mano? Até logo e... Bye!